Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu vou começar logo com o dia 5 de julho Vai ter... vai ter não, já teve, né? Porque já estamos no dia 8 Rinko Cazerhana Isso, é o amor da gerente Rinko Cazerhana Então, a Rinko Cazerhana será interpretada pela Ryu E é uma gerente de uma grande empresa E a sua vida profissional e amorosa, ela é ótima Está de vento em pouco Porém, o seu namorado, ele é um dono de um café jazz E as coisas, elas começam a mudar Quando os seus rivais, lá do trabalho dela Eles começam a criar um esquema Para tirar ela do cargo Para quebrar ela daquele cargo Então, eles vão criar diversas situações Para tirar ela do poder E além disso, o seu relacionamento também Começa a dar alguns probleminhas Então, vai ser um dorama bem dramático E ele vai passar na NTV Que é a Nippon TV No dia 5 de julho, como eu tinha falado Às 11h59 Na quinta-feira Meio dia É, meio dia Aqui no Brasil O próximo é Sakihiro No Wannin Ron Uma menina Interpretada por Ana Yamada Tem apenas 14 anos de idade Mas ela tem uma vida difícil Seus pais a abusam dela em casa E ela é intimidada por outros alunos na escola Ela não tem um lugar onde pode se sentir confortável Um dia a garota é sequestrada por um homem Interpretado por Shuhei Uesugi Usando uma máscara O sequestrador nomeia a garota Sachi E quando desejava que ela fosse feliz Sachi pode sentir felicidade Vai passar na emissora É, quando... É, depois... Vai passar na emissora TV Asahi Foi lançado ontem Não, dia 7 É, ontem É, ontem Porque estamos gravando dia 8 É, isso Esqueci desse detalhe Vai ser aos sábados e 11h30 23h30 Isso mesmo E nós temos um outro Que é Absolute 03 Então, Absolute 03 E ele vai passar no dia 9 de julho E ele vai falar um pouco sobre o governo japonês Que vai em projeto secreto Que envolve a coleta de todas as informações Pessoais dos cidadãos japoneses E os dados Eles são, então, analisados Para determinar Quem provavelmente cometerá crimes Dos mais diversos delitos Crimes graves, né? No futuro Descobrir detalhes Sobre os seus futuros crimes Então, ele vai saber Se aquelas pessoas têm algum crime Ou se elas futuramente irão cometer algum crime E os detetives Que são os personagens Do Absolute 03 Vão ficar disfarçados Para descobrir essas informações Então, eles vão ficar infiltrados Para tentar pegar as informações Dos cidadãos japoneses Vai passar lá na Fuji TV Na Fuji TV No dia 9 de julho Como eu tinha falado Às 9 horas 21 horas da noite Lá no Japão Nas segundas-feiras E 9 da manhã Aqui Nossa Ih, já vou estar com tudo, viu? Porque dia 10 já tem outro Sério? Vai ser a madrasta E filha Blues É a Kiko Iwaki É uma mulher de grande carreira E trabalha muito Em seu trabalho Ela se casa com Ryoshi Miyamoto Que tem uma filha A Kiko Agora deve lidar com o trabalho A vida doméstica E criar uma enteada Protagonizada por Haruka Ayashi Yutaka Takenoshi Vai passar na TBS No dia 10 de julho Às terças 9 da noite TBS Aí depois Quando você terminar de assistir O primeiro episódio Você vai já Pro dia 11 de julho Que vai ter Uma estreia De um novo dorama também Nasceu para ser Uma flor E ele vai contar Um pouco da história Da Momo Tsukishima Que vai ser interpretada Por Satomi Ishihara E ela é uma filha De uma família Assim De prodígio Envolvida com Ikebana Que é aquela arte De fazer arranjos florais Aquelas arranjos Que os japoneses Usam muito Nas casas Para dar aquela harmonia E ela tem Uma vida Perfeita Com aparência Bonita É excelente Ela tem uma excelente carreira Nesse tipo de coisa Que ela faz Que é os arranjos florais E sua proeminente família Então Tanto ela Quanto a família Eles são Experts no assunto E ela também Tem um noivo Que ama profundamente Mas ela vai descobrir Que o seu noivo É infiel Então vai ter Uma reviravolta Tipo ela Achando que a vida Estava linda Maravilhosa Que ela já estava No auge Porém Ela vai descobrir Que o namorado dela É infiel Então vai ter Um conflito Bem pesado E vai passar Lá na NTV NiponTV 11 de julho Quartas-feiras 22 horas Lá no Japão 10 horas da manhã Aqui no Brasil Sempre tem Um marido infiel Um nojo infiel É Sempre rola Principalmente Nos doramas japoneses É E coreano também tem Bastante O próximo Também no dia 11 Não tem sinopse É Não foi divulgado Muitos detalhes Sete detetives Está na quarta temporada Vai passar na TV A Sari Vai ser lançado No dia 11 E vai passar As 8 horas Ou seja Dá pra assistir Os sete detetives E me dá Assiste Nasceu para ser uma flor No mesmo dia É Você Assiste ele Depois vai assistir lá Nasceu para ser uma flor Dá tempo Já assistimos os dois capítulos E temos um outro É No dia 12 de julho Nós temos O Sia Sai Cena do Crime Fala Na quinta temporada E ele vai contar Um pouco da história Da Ryoko Nagatsu Que ela pertence A uma agência De assuntos culturais E é encontrada Morta Em uma montanha japonesa Um mês atrás Ela descobriu Uma estátua de Buda Em um santuário Lá na montanha E a sua morte Parece ter sido acidental Mas o Satoshi Itomura Que vai ser interpretado Por Takaya Kamikawa Determina que sua morte Não foi lá Acidental Assim Então ele vai fazer De tudo Para descobrir Quem matou A nossa personagem E ele vai passar Lá na TV A Sari E vai ser No dia 12 de julho Quintas-feiras Oito horas Já não vou dormir No dia 12 Olha Já é outro dia No dia 12 Vai passar Good Doctor O bom médico Interpretado por Minato Tiro Interpretado pelo ator Kendo Yamazaki Tem uma síndrome De Savant Isso Essa síndrome É Pessoas que são Muito inteligentes Mais ou menos isso Eu queria até Não me falar É Sua memória É incrível Mas ele tem Dificuldade Em se comunicar Com outras pessoas Mas você já viu Mais ou menos Uma história É parecida com isso Né Isso Sempre quando a pessoa É muito inteligente Ela não gosta muito De falar coisas Com outras pessoas Quando o Minato Era pequeno Ele sonhou Em se tornar Cirurgião Pediático Ele conhece O Dr. Akira Que decide Apoiar o Minato Na realização De seu sonho Eventualmente Minato Se formou Na faculdade De medicina E passou No exame Nacional de médico Essa história É um remake Do mesmo nome Que foi transmitido Na Coreia Passou na KBS2 Isso Vai passar na Fuji TV No dia 12 Às 22 horas Aí no dia 13 Nós temos Um outro dorama Que é Doador Doador da Vingança Doador Dois pontos Doador da Vingança Ele vai contar a história De Jiba Que vai ser interpretado Por Ryo Yoshizawa E também a história De seus colegas Trabalho Que eles trabalham Numa agência De vingança Então o personagem Principal Ele carece de emoções Ele é quase um psicopata Com as pessoas E a agência De vingança Ela aceita Todo tipo de vingança Em nome De determinados clientes Qualquer cliente Que chega lá E eles vão Se vingar E seus clientes Incluem até Uma mulher Que é vítima De um casamento Fradulento E uma família De uma vítima De morte Por assassinato De um De um serial killer Então Ele vai passar Resumindo A história toda Eles são responsáveis Por se vingar De determinadas pessoas E ele vai passar Na TV Tóquio No dia 13 de julho Meia noite e 12 Nas sextas-feiras É No dia 13 De julho No mesmo dia Na mesma missoura Vai passar Investigador Z Tudo bom TV Tóquio? Enfim É Vai passar Numa escola De prestígio A taxa de matrícula É grátis Free 0800 Mas como isso é possível? Os melhores alunos Da série De cada série Ganham dinheiro Através de investimentos A escola secundária É gerida pelos lucros Obtido por esses Investimentos Sakashi Gaiazen Interpretado por Hiroya Shimizu É um estudante Do primeiro grau E foi admitido Com altos resultados Acadêmicos Vai passar Na TV Tóquio No dia 13 A meia noite É uma pessoa chamada Jets Jets Da escola Fukushu E ela Ela sonhava Em entrar nesse grupo Das Jets Mas Ela achava que não era possível Porque Ela Era de outra escola Então Como ela poderia Se matricular Nessa escola E um dia Sayaka Deve cumprir Duas condições Uma Sayaka Deve encontrar Um homem Para se casar Dentro de seis meses E se casar Dois Ela deve anotar Sua experiência De casamento E publicar Sua experiência Em uma revista É quase um Como perder um homem Em dez dias Isso Só que Como se casar Em seis meses É Vai passar na Em TV Dia 14 De julho Às 22 horas E nós estamos No dia 15 de julho Neste canto do mundo Que é um dorama Que ele vai Passar Durante a guerra Do pacífico E vai contar A história Da Suzu Que vai ser Interpretado Por Honoka Matsumoto Que vive em Eba Lá em Hiroshima No Japão Ela se casa Com Shuzako Que vai ser Interpretado Por Tore Matsuzaka E eles Se mudam Para Kure Ao longo Do mar No interior De Seto Lá Em Hiroshima Várias pessoas Vão sofrer Com a falta De Sufrimentos Então Porque é um Um período De guerra Então Eles vão passar Muitos períodos De fome Além disso Muitas pessoas Vão para a guerra Então Mesmo assim Ela vai Vendo Todas as situações E ela vai viver Sempre positivamente Então Além dela sofrer Com esses problemas Da questão Da guerra Ela vai Sempre levar Um lado bom De todas as situações Vai passar Lá na TBS No dia 15 de julho Nos domingos 23 horas Lá no Japão 23 horas da noite 11 horas da manhã Aqui TBS O próximo é Zero O jogo O dinheiro Mais Corajoso Zero Yukai Que é Takaiposhi Geaki Kato Ensina estudantes No ensino médio Em um instituto Particular Na realidade Ele é um herói Que salvo Os fracos Zero Participa De um jogo De sobrevivência O jogo Acontece Em um parque De versão Que está Em construção Os participantes Do jogo Deverá arriscar Suas vidas Mas o vencedor Receberá 100 bilhões De yen Os participantes Ajudam uns aos outros E criam amizade Vai passar Na MTV No dia 15 de julho Às 22h30 No dia 16 de julho Vai ter o drama Última Chance Que ele vai contar A história Mais ou menos O seguinte Que Trabalhando em um banco Tetsuo Kachimura Que vai ser interpretado Por Toro Nakamura Ele desfruta De uma vida tranquila Então ele tem Uma estabilidade financeira Bonitinho Legal Porém As coisas vão mudar Quando o banco Em qual ele trabalha Vai se fundir Com outro banco E isso vai causar Outros problemas A mais Na vida dele E a sua vida Se torna Cada vez mais difícil Os seus colegas Eles vão se demitir Do trabalho E Tetsuo Também Vai deixar o emprego Então ele vai pedir As contas E enquanto ele procura Um novo emprego Ele vai conhecer Tomoya Yamamoto Que vai ser interpretado Por Yohei Otano E daí Ele vai dar Uma proposta O personagem Que ele vai conhecer Ele vai falar Para ele Sobre a criação De uma franquia De restaurantes Então ele vai passar Lá na TV Tóquio No dia 16 de julho 22 horas e 30 Então 10h30 nos domingos Lá no Japão Tá 10h da noite 10h30 da noite E 10h30 da manhã Aqui no Brasil O próximo vai passar No dia 17 E o nome é O Diário dos Assistentes Sociais Direitos Constitucionais O Padrão Mínimo de Vida Sadia e Cuda É um nome bem pequenininho É bom na hora da pesquisa Na hora que você Você for pesquisar lá Sobre o Dorama Você passa duas horas Digitando Acaba o Dorama E você não consegue Terminar de digitar Poxa, ainda tá vendo Se esqueceu uma vírgula É Então Vai contar a história De Enmiro Yoshitsune É interpretado por Ryo Yoshioca Tem 22 anos E acaba de começar A trabalhar como Funcionária Pública Ela é designada A trabalhar Como assistente social Seu trabalho É ajudar pessoas Pobres Que precisam De assistência pública Bem dramática Vai passar na Fuji TV No dia 17 Vai ser dia Sexta de sábados Às 21h Uma da hora Quase 21h 9h da noite Ou 9h da manhã Aqui no Brasil No dia 19 de julho Nós teremos o Dorama Hagetaka Que ele vai contar A seguinte história Que durante os tempos Econômicos Turbulentes Do Japão Vai surgir o personagem Masahiko Yashizo Que vai ser interpretado Por Go E a manu Ele lidera um fundo De investimentos estrangeiros E é criticado Por ser um abutre Então ele é bem Daqueles terríveis Nas economias Então o personagem Ele vai desafiar A compra de um banco Com os títulos Insolventes E uma empresa Que está enfrentando Uma depressão financeira Então ele vai Arriscar Todas as suas fichas Nesse Nessa jogada dele Pode ser que dê certo Pode ser que não Vamos conferir Na história Já falei É Ele vai pegar Uma situação Bem complicada Porém né Pode ser que ele Dê a volta Por cima né E ele vai passar No dia 19 de julho Como eu tinha falado Nos domingos 22 e 30 10 e meia E Vai passar na TV Aça-Ri O próximo vai passar No dia 22 de julho E se chama Rukubir Do Auditório Preto Passa em 1868 Após a negociação Entre o Shogunato E o novo governo Foi feito um acordo Para que o castelo De Edo Fosse aberto Sem batalhas É Hayato Sakurai Deputado por Yusuke Kamichi É um samurai De baixo escalão Ele é escolhido Como parte da equipe Avançada Para assumir O castelo De Edo No castelo De Edo Hayato E problemas Com Rukubi Matayo Deputado por Koichi Ikawa Não se renderá Por absolutamente Nada Vai ser no dia 22 Então esse samurai Ele vai enfrentar Alguns probleminhas Sim Tudo isso Pelo castelo De Edo Vai ser no dia 22 Pela emissora Wow Nos domingos E não tem horário Não tem horário Definido Vamos lá E no dia 23 de julho Temos o dorama Tokyo Alien Bros Esse daí Eu vou fazer ele tudo Para acompanhar Porque ele é bem interessante E ele vai contar a história Mais ou menos o seguinte No ano de 2020 Lá em Tóquio Fuyo Nozuki Que vai ser interpretado Por Kei Inuo É um alienígena E ele está sozinho Aqui na terra Porém O seu irmão mais velho Ele vai Chegar aqui Do nada E ele vai ser chamado De Natsutar Que vai ser interpretado Por Chota Totsuka E Ele também Vai ficar junto Com o irmão dele O irmão mais novo E ambos Eles estão avaliando O nosso planeta Se ele é Habitável Para a sua espécie E nesse mesmo tempo Eles vão aprender Com os humanos E criar alguns Laços fortes Com eles Então eles vão ter Um certo Uma certa amizade E um certo relacionamento Com os humanos Ele vai passar Na NTV Na TV Tóquio 23 de julho Nas segundas-feiras À meia-noite 59 O próximo É passando Dia 26 de julho E se chama Amor e Fortuna Vai contar a história De Iwako Tayara Deputado por Eri Tokunaga Tem 31 anos De idade Ela trabalha Meio período Em um cinema Perto de sua casa O namorado dela Fukun É isso mesmo O nome dele? Fukun? É o nome dele Fukun Parece Futum Mas é Fukun Eles moravam juntos Por 3 anos Ela nunca pensou Em romper Com o namorado Considerando Sua idade Um dia Ela conhece Um aluno Do ensino médio Yomiaki Digo Ela não pode Resistir A ele Do ensino médio Né? Ela não pode Resistir A ele Wako Tayara Tem um caso Com Menina Ela vai ter um caso Com o menino É Ela vai ter um relacionamento Com O menino E você vai ver Mais ou menos Como vai ser Esse drama Pela hora Que vai passar Tô vendo Vai passar na TV Tópio No dia 26 de julho À meia noite Né? Então vai ser Uma coisa bem Ele é menor de idade Bem quente Próximo Vamos conferir Esse drama Vamos conferir No dia 27 de julho Nós temos Um outro drama Que é dele O nome é O nome é esse Dele Que vai passar Lá na TV A Sari E ele vai contar A seguinte história Kenji Sakagami Que vai ser interpretado Por Takayuki Yamada É um programador De computador Executa Ele vai criar O Dele.life Os clientes Pra que ele vai servir Esse aplicativo Né? Esse site É Os clientes Eles vão se cadastrar Nessa empresa E após eles morrerem O Dele.life Ele vai remover Todos os dados Dos computadores E dos celulares Das pessoas Que morrerem Até aí Tudo bem Daí Yutaro Mashiba Que vai ser interpretado Por Masaki Suda Trabalha Com o Kenji Porém O seu trabalho É verificar A morte Dos clientes Durante o trabalho De exclusão Dos dados Então Ao mesmo tempo Que eles excluem Os dados Eles tendem A saber O porquê Daquela pessoa Ter morrido E eles vão se envolver Na vida E de alguns Segredos Dos seus clientes Então Eles estão trabalhando Tudo bonitinho Porém Eles vão se envolver Em altas tretas Porque eles vão tentar De certa forma Fazer uma investigação Da morte De alguns personagens Então Relembrando Vai passar na TV Asahi Dia 27 de julho Segundas-feiras 23 e 15 11 e 15 da manhã Aqui no Brasil O próximo é Rimomei Vai contar a história De Show Rimoya Deputado por Masataka Kubota Não é? Tem 28 anos de idade É apaixonado Por duas coisas Na sua vida Uma É amar a sua namorada Yuriko Kazuga Isso E a outra coisa É não trabalhar Um dia Ele é expulso De casa De seus pais E ele se muda Com a sua namorada Yuriko Que trabalha como enfermeira E ela trabalha duro E tenta mudá-lo Dia 28 Na TV Asahi Às 23 e 15 Às sábado E nós temos Nosso último Dorama Que ele vai passar Lá no dia 29 de julho Vão ser dois dias Vão ser em duas emissoras 29 de julho E 31 de julho 29 de julho E 31 de julho Vai passar O dorama Meijinde Kowokai Shittemasu Segunda temporada Que vai passar Na TBS E na MBS E ele vai contar A história De duas personagens Marin Sakamoto Que vai ser interpretado Por Mary E Toyo Ela começa a trabalhar Como a terceira companheira Na próxima temporada Nessa temporada Porque teve as outras temporadas Então ela vai aparecer nessa outra E durante a viagem Ela está ocupada Enquanto o navio Visita países como a Singapura E o continente europeu Mesmo que ela se acostume Com o seu trabalho Ela vai cometer muitos erros E muitos acontecimentos Da vida pessoal e profissional Ocorrerão entre as personagens Entre as duas personagens Então ele vai passar Na TBS E na MBS No dia 29 de julho Lá na MBS E no dia 31 de julho Na TBS E os dias serão Domingo Meia noite e 50 Na MBS E nas terças-feiras 1h28 Na TBS Então é isso Nossos doramas Foram uma porrada de doramas Muitos doramas Aí Todo dia Um por dia Vai ser um por dia Ou dois por dia Até né Ou até mais Três, quatro, cinco Uma infinidade de doramas Então Essa foi a lista De alguns doramas Que irão passar Ou que já passaram Né No mês de julho E é isso Se você gostou Curta e compartilhe Ative o sininho E se inscreva No nosso canal Isso é muito importante Porque ajuda Demais 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 A melhorar O nosso conteúdo Né Isso Mari Isso Muito Muito mesmo Então Siga nossas redes sociais Siga nossas redes sociais Está na descrição Do nosso vídeo Então Não deixe de curtir Não deixe de compartilhar É isso Tchau Então Até a próxima Tchau Tchau